GEMA BRASIL Oferecimento bacalhau da Noruega Estamos começando mais um GEMA BRASIL Vou começar com um e-mail simpático que eu recebi aqui Adoro seu programa, você é sensacional Passa para todos que assistem É uma coisa muito boa, obrigado Você tem uma luz, aí me elogia a pampa, modéstia, me impede Quando chega o seu trabalho, eu assisto todo o programa O que me faz muito feliz Aí me elogia mais ainda Meu nome é Inês Olivieri, moro no Meia, tenho 57 anos Você é a primeira pessoa que manda e-mail Eu aprendi hoje Olha que legal, obrigado pelo primeiro e-mail Primeiro e-mail, você sabe que a gente nunca esquece, né Inês? Se você gostaria que me enviasse um e-mail confirmando Você recebeu a minha mensagem, já está falado Mas a gente vai mandar um e-mail confirmando, né? Agatha, acho que já até mandou Tem mais coisa aqui Botino, parabéns pelo programa hoje Foi ótimo, adorei falar sobre os nossos valores Sem tirar o mérito de imóveis e tendências de decoração de outros países Foi o programa do Chico Gouveia Que ela adora arte plumária E você estaria de lindos índios e tal coisa Por falar nisso, vamos aqui no ambiente que a Julinha Cerrado fez pra gente Tá lindo o ambiente Lembra daquela plumagem daqueles pratos? Então em que câmera? Aqui Lembra? Então olha só que trabalho mais lindo isso aqui Vou mostrar umas coisinhas só Mostra isso aqui Olha, isso é um prato É um jogo de jantar Nenhum é igual ao outro Esse aqui eu gosto muito Foi pro Museu de Arte Moderna Também são todos diferentes Essa bolinha muda de lugar A estrela muda de lugar Muda de cor E é uma fada que faz esses pratos Mais que fada, né? Porque é uma mulher inteligente Mas que fada nem sempre é tão inteligente Tem umas fadas meio burras por aí Ela é maravilhosa Tá aqui Maria Augusta Rebouças Vem cá Que bom, tô tão feliz de você estar aqui Já te falei isso Fica pelo fada, pelo maravilhosa Por tudo Tudo bom? Que pouco você tá aqui Maravilha Senta aqui Maria Augusta É uma coisa mais maravilhosa do mundo O seu trabalho É um negócio Como é que você começou com isso? Quando pintou essa... Olha, eu fazia milhares de coisas de mão Adoro fazer coisas de mão Tudo que é de mão Eu tenho muita facilidade de fazer Agora achava que pintar Era uma coisa iluminada por Deus A pessoa tinha que ser iluminada Tinha que saber Tinha que já nascer sabendo Tinha que ser maravilhosa Sabe, aquele raio divino em cima dela E eu não tinha o raio divino Portanto, eu achava que... Tinha? Tanto tinha que estar aí? Não sei Eu achava que não tinha, né? Pelo menos Hum... Eu fui na casa da Isabel Ferreira Que você conhece Isabel, lembra? E ela tava fazendo um aparelho De jantar pintado A Isabel não era sua aluna, não é? Não, a Isabel não é minha aluna A Isabel foi ser minha... Minha aluna, não Minha assistente Porque ela sabe mais do que eu, na verdade Ah, tá Ela já pintava, né? Ela foi, na verdade, a culpada de eu estar aqui Nesse seu programa A culpada de... Veja, Isabel A culpada de estar fazendo tudo isso que eu tô fazendo aqui, entendeu? Tudo isso que você tá vendo também Por bem Aí vi que a Isabel fazia Falei assim Onde é que você aprendeu isso? Primeiro eu quis ajudar ela Falei assim Você não sabe pintar porcelana Eu fiquei ofendidíssima Como? Não sei Eu faço qualquer coisa de mão Ó Então eu fiquei indignada Porque ela disse que eu não sabia pintar porcelana Aí fui aprender Na segunda-feira eu tava lá Na aula dela Aprendendo a pintar porcelana Dois anos depois eu tava eu dando aula Coisa que eu ainda faço O seu trabalho não é simplesmente pintar porcelana Você ensina várias técnicas Eu já fiz aula com ela Fiz pouquíssimo e tal Mas eu adorava a aula A aula era divertida A turma era muito legal, né? Muito engraçado Tinha de garra É de garra Que é talentosíssimo Talentoso, né? Você também é Não sou, não Você é também Você é mau aluno Mas talento você Não Eu sou indisciplinado Imagina Quem me dera tá aqui fazendo o que você faz Eu fiquei com medo louco de ser chamada pra vir aqui Ter que cozinhar Não faço Você cozinha? Não, não Meu filho cozinha maravilhosamente bem É Ele? Pedro? Pedro, filho dela Vai ser uma das próximas entrevistas da gente A gente tá fazendo uma Uma esclopédia Que já tem mais de 12 mil verbetes Esclopédia de gastronomia brasileira Braba Mas é braba mesmo Porque é muito bem escrita Tô louco pra ver isso Sabe? É uma coisa maravilhosa Pedro, a gente vai mexer com isso, hein? Você vai ver que vai ser um sucesso Tá precisando do Brasil É o único que não tem Não tem, não tem Só tem alguns dicionários Mas... Mas aí me conta Aí você começou a pintar assim Caretinha Caretíssima Uma coisa normalzinha e tal coisa Um pratinho É É difícil É difícil Tudo é difícil, tá? Tudo é difícil Mas é uma pinturinha Quando eu te dei um clique Você vai fazer o que eu quero? Chico Gouveia Foi Chico? Chico Gouveia Chico Gouveia Porque o Chico, ele é assim Ele acredita nas pessoas Impressionante, né? Sabe? Eu levei um prato desse aqui pra ele Quando ele abriu a loja Levei 12 pratos desse aqui Óbvio que ele comprou todos Foi o primeiro que eu pintei Foi o primeiro e único que eu pintei Foi um desses, tá? Eu ia te dizer que foi seu, então Pronto Óbvio Óbvio Então o Chico me chamou Me chamou? Não Eu procurei o Chico Que tava abrindo uma loja maravilhosa Ali no Leblon Hum E... Ele tá muito bonito Muito bem pintado Mas não é nada disso que eu quero O que eu quero São umas coisas egípcias São umas coisas diferentes E eu bem cara de pau Nunca tinha feito nada fora do risco Que se já tinha, né? Sei Nunca tinha transgredido Nada, nunca Nunca Aí o Chico falou assim Não, eu vou querer uns egípcios Umas coisas diferentes Não sei o que Eu achei ótimo E... Falei, tá, tudo bem E saí Eu disse, o que que eu faço? Eu não sei desenhar O que que eu faço, meu Deus do céu? Aí comecei a procurar livro Procurar uma série de coisas Que eu pudesse me basear pra fazer, né? E aí você tem que fazer aquele risco Tem que furar o risco todo Tudo que eu nunca tinha feito Entendeu? Sei É quando você aprende a fazer sozinha a coisa, entendeu? Que aí faz o risco e bota no papel vegetal Fura aquilo tudo pra fazer o desenho Fura aquilo tudo pra bater o desenho em cima da louça, né? Que não é uma... Não é tranquilo Se você fosse fazer isso com carbono Você levaria séculos Se fosse fazer um aparelho então com carbono Seria infernal, né? Entendi Mas e essa técnica Mas o computador te ajudou nesse momento? O computador me ajudou em fazer desenho Me ajudou em fazer, combinar cor Me ajudou em uma série de coisas Me ajudou muito Eu fazia muita coisa em computador Fazia e faço, né? Muita coisa em computador Em desenho de computador Eu lembro, fui na sua casa e falei Logo que você tava com o computador Você tava encantada Ah, tava não Eu continuo encantada Desenhava o prato ali Que isso lindo que você tá fazendo, hein? Isso é um espaguete que eu vou fazer com três tipos de... Que coisa deliciosa De cogumelos Aí tem aqui o... Esse aqui eu nunca tinha visto Esse é o shimeji E esse é o champião Paris Que a gente conhece Esse eu não conhecia nem de nome Esse é o shimeji É maravilhoso O que não significa nada, né? Esse aqui Eu não sei nada, eu só sei comer Esse é harimeji Adorar Também é... Tudo vem meio com a cozinha japonesa Esses... Esses champiões todos pra gente E você cozinha de verdade, né? Olha, a câmera tá me pedindo o seguinte É... Shimeji Esse que é todo juntinho aqui Tá dando um take pra mim? Esse é o shimeji Ira... Eu esqueci o nome Se não for falar Porque eu esqueci o nome Ira... Iraméji, eu acho Iraméji E esse aqui é o champião Paris É o nosso que vende em conserva Só que é o fresco esse aqui É o que vende em conserva Pode criar, pode pirar, gente Pode... Se achar um Porto Belo O Porto Belo é aquele que tem aquela parte preta embaixo Que é italiano, pode usar Pode usar Qualquer champião que você encontrar no caminho Pode pegar... Não, no caminho é mentira Qualquer champião que esteja no mercado Porque no caminho você pode dar uma piradinha, tá? Porque tem uns que são alucinógenos Você vai aprender agora a falar norueguês Aprendeu? Domingo é dia de bacalhau da Noruega Nesta quinta em A Vida é o Show Os principais discos e as trilhas sonoras de Wagner Tiso para o teatro, cinema e televisão Eu participei de várias trilhas Uma ou outra do Paulo Moura Como orquestrador E o sucesso da música Coração de Estudante E a música participou de um momento político importante no Brasil A Vida é o Show Nesta quinta, oito e meia da noite G de reumatismo G de febre G de diabetes G de asma G de pressão alta Hoje, já existe genérico pra quase tudo São quase 400 tipos E pra você identificar mais fácil Agora todo genérico Vem com esse G na embalagem Peça ao seu médico pra receitar E a sua farmácia pra vender Genéricos Com G de bom G de barato G de conquista De todos os brasileiros São Francisco é palco de uma série de mortes misteriosas A primeira é a de um industrial envolvido na criação de uma arma química Investigando o caso, Mr. Wong descobre uma rede de espionagem internacional interessada na fórmula do gás venenoso Boris Karloff é o detetive Mr. Wong em Cadernos de Cinema Especial Neste sábado 10 da noite Manteiga, azeite, vou dourar a cebola Cebola assim dourada você consegue? Como? Quer que eu comece aqui? Quero Dá uma, a Maria Augusta vai pintar pra gente ver como é que Eu não sei se eu vou conseguir não, viu? Se eu não conseguir Eu tô muito estressada Porque eu gostei muito de chegar aqui porque eu não sabia o caminho Ó Então eu fiquei tremendo Tá nervosa? É Então tremendo a gente não consegue fazer muita coisa não Ih, relaxa, relaxa A gente vai ficar aqui Não, relaxada eu tô Mas eu tô estressada ainda Quando você pega um aluno, você deixa ele pirar, não deixa? Você não fica mandando ele fazer uma certa? Nem pensar, não Pelo contrário As pessoas chegam com mania de perfeccionismo Querendo fazer a coisa muito bem feita, muito certo Eu acho totalmente errado Eu acho que a pessoa aprende muito mais na hora que ela vai fazer em casa Na hora que ela vai se sair sozinha Na hora que ela vai se virar Se virar, né? Entendeu? Quer dizer, eu dou todas as dicas Eu dou dicas essenciais Eu dou todo o pulo do gato Não tem nada escondido Esse pretinho é pra canetar, não é? Esse pretinho é uma tinta de água Entendeu? É o... A tinta misturada com água e destrina Que é uma coisa que faz ela secar Ela seca Ela gruda É isso que faz canetado? É o canetado Você faz com caneta isso aqui Entendeu? Agora tudo isso, em geral as pessoas desenham antes no prato Ela pega e faz no olho, ó Ela faz assim no olho A tinta é a tinta em pó de porcelana Tem dextrina 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 Que faz secar rápido e água Que é o que você usa com a caneta Que você vai delinear A caneta é uma pena? A caneta é uma peninha Mais ou menos própria para, entendeu? Acho que tem outras penas que servem Mas... Primeiro desenha com lápis comum Porque esse lápis some no forno, tá gente? Não é comum não Ele... É, ele some no forno Ele não é comum não Não tem que ter a preocupação De que vai aparecer depois não Você pode sujar com lápis Porque não vai aparecer Um lápis para porcelana esse lápis, né? É, é um lápis próprio para Ele... Ele escreve bem porcelana Você ganha vida pintando porcelana, né? Ganha vida Eu dou um curso de porcelana Tenho muitas alunas E... Que adoram a aula Eu amo dar aula Um dos motivos de você ter entrado Nessa jogada de porcelana Foi isso Eu quero fazer alguma coisa na minha vida Eu vou fazer Só pensava nisso Eu quero uma coisa que dependa Exclusivamente de mim Que eu não tenha que mandar fazer alguma coisa para alguém Entendeu? Uma roupa que... Eu já tive confecção Era um desespero Porque você... Marcava com as pessoas Ah, me faz essa roupa para o dia tal Joia Vem dia joia Ia no Oripes Ah, não ficou pronto não Entendeu? Não existe esse negócio para mim As pessoas me encomendam coisas Eu entrego antes Porque eu quero me ver livre daquilo Você errei Muito mais isso do que... Isso era ideal E você que faz tudo com as suas mãos? Tudo Eu não tenho ninguém me ajudando Não tenho nem empregada em casa Então, olha Eu dei uma suada na cebola Vou juntar os champignons Estão perguntando como é que você consegue ser tão simétrica Uma coisa que eu queria dizer Eu sou simétrica Às vezes eu penso assim Vou fazer uma coisa absolutamente assimétrica Não sai É mesmo? Não sai Não sai Eu tenho uma régua na cabeça E você está fazendo gema? Gema Olha Vou ter que levar para casa para queimar Porque aqui vocês não tem o forno Tem um forno que vai a... Mas você tem forno em casa? Tem, né? Tem forno em casa E quem dá aula tem que ter forno em casa Não adianta O forno tem que ser quantos graus para queimar? Essa... A louça que eu faço vai em geral a 780 graus Só quando tem ouro Aí tem que ser... Ouro sob tinta que vai a 720 Tenta aí, Maria Augusta Vou tentar Porque eu estou tremendo mesmo Menina, eu em teatro Quando eu estrei eu tremia Porque eu não sabia o que eu ia fazer com a mão Era assim, ó Nossa, mas é 10 vezes melhor do que eu calmo Olha só Eu calmo, esse ovo vai sair quase uma fritada em volta assim Olha os outros campeões A gente vai comer essa comida maravilhosa aí? Vai, claro Deixa eu te falar uma coisa E aquele site que você faz coisas que estão à vinda nesse site, Maria Augusta? Esse site? É o Novica? Novica Novica É um site do National Geographic Society Que vende artesanato do mundo inteiro Tudo que é feito à mão, vende ali E é um site maravilhoso Porque você tem uma opção de escolha ali, fantástica Agora, puseram no site uma coisa que eu não queria Que é uma coisa porque ela não é minha O que, hein? Puseram um Imari Que é uma coisa linda Mas não é uma coisa minha O que você gostaria que pusesse? Uma coisa sua, né? Claro Mas não tem importância não A gente entra com uma coisa dos outros E depois começa a fazer o da gente também Vamos ver Agora eu tô fazendo uma página pra mim Meu filho tá fazendo Tá, tá fazendo? Tá Isso é importante, né? Vai sair isso tudo que você tá vendo aqui Já tem nome a página? Não sei, já tem nome, Pedro Pra gente deixar registrado Tem, Pedro? Ainda não Mas você liga pra gente que a gente divulga aqui, tá? Ligo, ligo, imagina Sua página, porque eu acho que seus pratos vão aparecer muito por aqui Tomara Eu tenho certeza disso Não E o Chico, ele tem esse lado, né? De levantar as pessoas Ele é tão generoso Ele chegou aqui e disse Eu vou fazer o cenário próximo Ele é tão generoso Eu nunca vi ninguém igual ao Chico Incrível, né? Essa coisa que ele tem é dele É Porque ele podia fazer o programa dele e não levantar bola de ninguém mais, né? Então quando chegou o seu prato eu não acreditei Eu tive uma alegria tão grande Que coisa boa Cozinhar um espaguete De preferência uma boa massa, tá, gente? Sempre no final provando Você sabe que a nossa receita tá no www.gemabrasil.com.br E olha só, então eu fiz o seguinte Olha que lindo o prato, olha que lindo Que lindo Aqui Eu peguei, piquei os champiões todos que eu quis No caso, shimeji, shiitake e champião Paris Juntei, dorei a cebola bem picadinha na... Suei, na verdade, porque eu não dorei Na manteiga e no azeite Botei os champiões todos Depois eu botei uma baforadinha de vinho branco E caldo de carne Tá aqui, já tá legal, já tá pronto Você vai aprender agora a falar norueguês Aprendeu? Domingo é dia de bacalhau da Noruega Você tem problema com a Soletur? Teve problema com a falência da Soletur Que confessou aí a sua quebradeira Nós estamos esperando em você daqui a pouco Aqui, às 18h30, não pensando em você A defesa do consumidor está aberta A sua reclamação, a sua ponderação com relação a Soletur Das maiores empresas do país Que quebrou e fechou e está aí confessando a sua falência Gomes Freire 474 Tô te esperando aqui, hein? Sou José Carlos Cataldi Sempre pensando em você Bom dia, meu rapaz Hoje vamos falar de um assunto muito importante para o seu futuro O hábito da leitura Leitura? Uhum Se me permite, gostaria de recomendar algumas leituras Que eu considero, digamos assim, obrigatórias Esta, por exemplo O título é Proibido virar à esquerda Tem essa outra Mais para o gênero suspense Que também é muito importante Olha só O título é Faixa exclusiva para ônibus É Todo jovem adora ler Só precisa de um incentivo Educação no trânsito Mostre que você aprendeu essa lição Ministério da Educação Governo Federal Trabalhando em todo o Brasil Se você quer participar da plateia do Direito em Debate Ou tem um caso para ser analisado no nosso programa Ligue para a gente O telefone para a inscrição é o 22210792 Estaremos aqui para atender você de segunda a quinta Das duas às seis da tarde E na sexta-feira no horário comercial Direito em Debate Toda quinta, dez da noite Aqui na Rede Brasil Oferecimento OABRJ CAARCHE Universidade Cândido Mendes Ministério do Trabalho e Emprego Deixa eu mostrar suas coisas, gente Vamos, vamos, vem aqui Cadê a câmera de mão? Vem cá comigo Vamos lá ver as coisas Olha só Vou mostrar assim Por dentro como é E por fora Olha essa beleza Por dentro Por fora É um negócio É de um requinte É de um acabamento O negócio Tudo a mão Tudo no olho Isso aqui é uma encomenda da Bia Vasconcelos Ah, é? Eu pedi para ela para mostrar aqui Que ela vai Vai para Itália Está sendo mostrado aqui, tá? Deixa eu mostrar mais aqui É uma coisa Eu sou alucinado Se me perguntasse qual louça Escolhe uma louça qualquer que você queira Uma Rosenthal Uma Noritak Shine legítima Uma folha de tabaco Qualquer coisa Companhia das Ilhas Eu ia escolher uma da Maria Augusta Olha Que coisa, que homenagem Maravilhosa É uma coisa brasileira, né? Pelo menos É brasileira É lindo O que eu procuro fazer É Ser diferente das outras Pessoas Mostra esses três jogos Esses três são de um mesmo jogo Não são, Maravilhosa? São São doze pratos diferentes Todos eles Com as mesmas cores sempre É um negócio Até essa... Como é que chama isso, hein? Que faz assim? Batido Batido Batidinho? É É Tem umas técnicas Uns segredinhos Que eu ensino pras alunas, viu? Ah, é? É Ensino tudo Não tem nada que eu deixe de ensinar Eu queria dar seu contato Pra quem tem vontade de aprender porcelana Ah, tá Vou adorar Primeiro eu quero avisar Quem quiser aprender porcelana O seguinte Não precisa saber desenhar Porque todo mundo acha que precisa saber Ter jeito pra desenho Não tem que ter jeito pra desenho Segundo meu contato é ligar pra mim 2274-8289 2274-8289 2274-8289 É Não tem... Rio, tá, gente? Rio de Janeiro, é É na Gávea, gente Na minha casa E é outra coisa, gente Não estamos falando só de uma pinturinha de porcelana, não A Maria Augusta, ela... Ela expõe Fez uma exposição linda na Ana Maria Neumeier, né? Foi uma exposição muito bonita Foi linda, essa eu fui Muito legal Muito bonita a exposição Você expõe de vez em quando, né? Não, não exponho, não Eu prefiro botar, assim, no Instituto Molheira Salles No museu Já tive muita coisa no Museu de Belas Artes No Museu de Arte Moderna E, principalmente, muito mais Eu exponho com o Chico, né? Tudo que ele faz Mas já pôs em estande de Edgar também, né? Também Já fiz Já fiz também Do Claudinho Bernatis É... Sabe o que eu acho legal? Porque, na verdade, a porcelana Ela é linda de qualquer maneira Mas, dentro de um contexto, ela é muito mais bela, né? Lógico E o que a gente tem que fazer? Não é ficar só copiando, é inventar... E o tempo todo você tem que ir limpando a pena, né? Sem parar E umedecendo essa tinta Que ela é de água E é... Portanto, ela seca E essa tinta Tem que estar no ponto certinho, tá, gente? É tudo... É dificílimo Nada é fácil, hein? Já vou avisando logo Pode fazer aula Não, não é fácil Não tem nada complicado demais também, não, entendeu? Quer dizer, é só você prender esse tipo de coisa Tem que ser assim, assim, assado Isso aqui tem que ser umedecido Essa coisa geométrica ficou muito a sua marca registrada, né? É a minha marca registrada É a sua marca É... Porque é muito difícil pra maioria das pessoas fazerem Não é que não façam Não é que não consigam Conseguem E você faz isso assim, né? Eu faço com uma grande facilidade, entendeu? Uma grande facilidade Ela pega o prato e ela vai rodando assim, vai... É, isso mesmo É um negócio inacreditado Em algum... Em alguns objetos seus você não faz... É... Matisse... Boatero... Você não faz, mas... Tem, né? Cadê meu álbum? Tem um álbum Cadê meu álbum? Tem tudo aí Cadê? Tem álbum, gente Aliás, falar em álbum eu lembrei de revista Você não pode deixar de ler a gula agora de outubro Olha, eu tenho todas as gulas aqui Não pode deixar de ler Eu não sei Tem um book cheio de tudo isso Não trouxeram o book? Vê se tá aí, Pedro Show de bola, gula Tem cada matéria especialérrima Tem uma de restaurantes em Curitiba E uma outra matéria de restaurantes em Parma Ah, depois você termina, vamos conversar aqui Olha, olha esse jogo Esse aparelho Esse aparelho Não sei se é melhor tirar Esse aqui é o que o Chico falou Ah É o do Zodíaco Ele é muito bonito Aqui, ó Eu não sei se brilha, não é melhor tirar? Brilha, mas eu acho um ângulo Olha que lindo Isso é Boatero, né? Boatero Olha que legal Assim? Ai, que legal isso É maravilhoso Quando eu fiz matisse eu... Olha que coisas Essas flores Com os nomes dentro Lindo, é É linda, chique, né? Muito chique É, irmão Isso tudo é... Tudo é dela, tá? É Essas aí são até cópias Quanto tempo pra fazer um aparelho? Eu gosto muito de fazer essas coisas Olha que coisa linda Olha que coisa linda Fazer essa coisa Tudo em torno de... Do geométrico, né? Do simétrico Isso aqui que eu faço muito baseado em Clint Não é uma cópia, mas é... É A visão é do Clint, entendeu? Entendi E é uma coisa, né? Ó, isso aqui é Chico, ó Bumba meu boi É, muito legal Olha aqui, Chico Olha a Frida Kahlo Ele enlouquece Isso aqui foi pra... Fui chamada pra fazer pra exposição do México Menina, mas isso é uma beleza Eu falei assim... Querem que eu faça o Frida Kahlo? O que que Frida Kahlo faz? Frida Kahlo faz Frida Kahlo É Não tem saída Eu vou ter que fazer a cara dela Sabe? Isso aqui é meio aquela linha ali, né? É, é Olha o jogo, que é todo esse aqui, ó Esse aqui Olha o jogo Não tem um diferente do outro São 80 peças São todas as diferentes São 80 peças Quanto tempo você demorou pra fazer isso? Ah, um mês Um mês só? Um mês e pouco Um mês e pouquinho Gente, que trabalheira Aí quando eu recebo uma encomenda Eu fico desesperada Enquanto eu não vejo o fim dela Você já pensou em pintar sem ser em cerâmica? Sem ser em porcelana? Já pensei, mas... Só onde é ser em porcelana? Não sei, eu gosto tanto de porcelana, sabe? Você tem um domínio tão grande da técnica É, é E você cerâmica, você tá mexendo agora um pouco, não tá? Eu comecei a fazer cerâmica E ao contrário de porcelana, que eu faço tudo muito simétrico Eu resolvi fazer rococó Era uma coisa assim, inteiramente oposta Mas aí eu percebi o seguinte Que o povo não tava gostando muito da minha cerâmica, não Entendeu? Ele não tava dando ibope Entendi Então eu parei, eu fiz um ano adorando fazer Porque eu gosto de coisa de mão Eu gosto de fazer tudo que é de mão, eu gosto de fazer Eu... qualquer coisa de mão, eu adoro fazer Então eu resolvi parar de fazer cerâmica e começou a encher a casa de... De peça e peça e peça e por fim não tinha mais lugar pra botar Isso aí tá bonito, hein? Nossa mãe Tomara que esteja gostoso Agora a gente vai dar uma provadinha Maravilhoso Maravilhoso Isso aqui eu vou acabar em casa, viu? Tá E mando pra você Mando pro programa Por que, Dora? Isso não vai servir A Dora tá dizendo que não vai nenhum cigarro Que ela não vai deixar nenhum cigarro dentro desse cinza Que vai ser só do gema e pronto e acabou Vou acabar em casa, aqui não deu não Agora eu fico pasma de ver você cozinhando, fazendo entrevista Eu aqui já tinha que ficar quieta, parada, muda, entendeu? Então olha, deixa eu... vou fazer um prato pra você, Pedro Aí você senta aqui que a gente tem que encerrar mesmo o programa Posso sentar aí ou fico aqui? Pode sentar lá, tem que servir queijinho em cima, peraí Então não deu pra acabar não, viu gente? Não, mas imagina que eu achava que ia acabar Não é rali Só queria mostrar o que que você é Já deu pra ter uma leve suspeita do talento Essa mesa tá linda Foi Julinha, Cerrado, é que fez? O ambiente foi Tá bonito, Alberto Tá bonito, né? Tá muito bonito, eu adorei do Chicô também O Chicô ficou lindo, né? Que tem aqueles africanos Vem cá, Pedro, senta aqui, deixa eu te dar um beijo? Ah, deixa? Dô Que bom que você viu aqui Vem cá, meu filho Senta aqui, Pedro Tem que... Desculpa Ai, que maravilhoso, você não vai comer com a gente, não? Eu vou sentar aqui do ladinho Tá ali, tá ali Vai ficar só olhando? Já vou pegar Gente, esse foi o nosso gema Tomara que vocês tenham gostado Pedro vai vir aqui daqui a alguns dias falar Falar da enciclopédia, não é não, Pedro? Vamos fazer essa enciclopédia Gente, aqui Beijo pra todo mundo Até o próximo Vê se tá bom Pode ficar com a boca cheia agora? Pode, pode Agora pode Agora só o crédito levantou Tchau, tchau, tchau Tchau pra todos Quero saber, depois vou cobrar o ângulo que eles me tiraram Não Você vai ver o fome mesmo É Só quero saber, Luan Ficou legal É, você ficou olhando... Tchau